Jocimara é enfermeira e atua em uma UTI diariamente, onde pacientes estão na luta contra o coronavírus. Ela considera o momento desafiador, principalmente para os profissionais da área de saúde. A gente sabe que muitos pacientes não retornam, então há um momento de intensa frustração, de exaustão psicológica e física, porque são horas de trabalhada, horas de dedicação. E às vezes nós não temos aquele resultado que a gente queria que realmente tivesse. Durante esse período, ela, o marido e os filhos contraíram a doença. Também viu outras pessoas da família se infectarem. Eu também já perdi uma tia para o Covid, a qual houve momentos de tristeza. Sei o que é passar pela doença, porque eu também já tive. Sei o que é passar dentro da minha família, os meus filhos, o meu esposo também já teve Covid. Meu irmão foi entubado com 95% de acometimento pulmonar, ele foi para uma UTI. E hoje eu consigo dizer que ele conseguiu vencer o Covid. Há um ano, Cláudio, de 61 anos, estava internado com diagnóstico positivo para a Covid-19. Foram 21 dias na UTI, 13 entubados. Ele relembra como foi a rotina intensa de tratamentos pós-doença. Ainda se queixa de algumas sequelas. Fiz fisioterapia respiratória muscular que proporcionou eu voltar as minhas atividades normais, como andar e cortar um simples bife que eu estava conseguindo fazer. A alegria e o alívio de quem presencia e participa do drama dos doentes chegam quando um paciente é curado após uma árdua batalha pela vida. Quando alguém vence o Covid, nós acreditamos que há uma saída, uma esperança, porque há momentos que a gente perde, há momentos que a gente se frustra, mas há momentos também que a gente pode estar na linha de frente fazendo a nossa parte. Isso é muito importante, gratificante e com todo o cansaço, com todo o momento de exaustão, há momentos também que a gente recupera, renova nossas forças quando um paciente recebe alta. Neste mês de abril completa dois meses desde que foi iniciado o processo de imunização em Campos, norte do Rio. Ao todo, o município tem cerca de 75 mil pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose e quase 25 mil já receberam as duas doses. Para muitos, a esperança vem da vacina. Pensamento positivo, acreditem na ciência e contem com os profissionais da saúde, que comigo foram excepcionais, sei que eles estão cansados, mas não percam a esperança de que isso vai passar. Obrigada. 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 Obrigada.